Estamos chegando no coffee break, coco bambu. Pessoal aqui, casalzinho, combinando. Vamos. A gente tá um sol desgraçado. Gente, tá um sol desgraçado. Entrando, a gente pediu nosso comprovante de vacina. E é isso. Vou mostrar aqui o lavão pra vocês. A gente faz outro atendimento ali, ó. E a bonita tá vendo cardápio pra escolher o mais caro. Físico, né, amiga? Cardápio físico. É, a escolha é a vida. Não é difícil. Sim, mas tu vai olhar aqui, mas tu vai pedir dinheiro ali. É. Ah, eu vou escolher lá. É, em barreira da fila de pessoas. Total de zero. Bebidas geladas, ó. Acho que os mais legais são esses. Pinta bem frappé, ó. Parece ser muito bom. Normal não. Normal não. Normal tá em casa. E aí é como de moça. Hum, espresso moça. Mas 60ml, acho que é bem... Pequeninho, né? É pequenininho. Ó, 220ml é melhor. 220ml. Sobremesas. Vou escolher alguma coisa salgada, né? Porque tô pensando em pedir um frappé. Bebidas geladas. Parece bem interessante. Ó, essa. Orange coffee. Espresso tônica. Esse aqui parece bom. Leite, toque de baunilha, dose de espresso. E cobertura de caramelo. Ela tá amei de comprar e não gostar. Porque é 20 reais o negócio. Vamos fazer o pedido. E o momento de tensão acabou. O meu 340. Chute, ela já sai. Vai rápido, viu? Agora é pronto, já é. Vou tirar de vocês, né? Fala de óculos e esfriar, né? Não, não é problema. Esqueci que eu tava ficando. Valeu que o ambiente escuro. É, mas ali, perto da luz. Perto da janela, no caso. Olha, tem umas tomadinhas pra carregar as coisas, ó. Valeu, meu Deus. Olha que rapidez. Vou lá. Tudo bom? Tudo bom. 340, a notinha é sua, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. 23 reais o negócio desse. Tem que ser muito bom. 500 ml. Poderia ter de 300, né? Coffee break. Fica aí a crítica. Gostei que tem um gosto bem natural, né? Não tem um gosto forte de fashion. Muito. 19 reais, eu acho. Se eu não me engano. 23. Um assalto, né? Mas tudo bem. Bairro nobre, né? A gente esperava o quê? 10 anos a 10. Um assalto, né? Uau! Quem é ela, Brasil? Valeu, meu Deus! Eu acho que eu tô guardando as sapatas com as meshas. Só por causa disso? Guardar as meshas, nada a ver. Isso aí é preconceito, viu? Vamos barrar meu vídeo. É um periódico. É um periódico. Isso é muito sapatão. Nós já gostamos para ser um sapatão. Eu acho que eu tô parecendo. Você tá gostando do clima europeu aqui? Não. Não, porque eu tô. Tá frio que só, a gente tem que vir de casaco, viu? A gente tá passando frio. Eu tava pegando o meu cheiro e o meu desligio. O meu também. E eu nem peguei desligio. Olha o meu, a minha mão tá tremendo. Uau! A minha mão tá doceando as minhas mãos. E é isso. É chique. É chique. Mas é que a gente ficou com a praia. Não sei se vocês vão ver. A gente tá nessas cadeiras agora chiquezinhas. Agora que a mesa é baixa demais, né? Quando é 880. E que a mesa tá baixa ali, onde a gente tava, tava alto. É sobre. Tem um elevador, ó. A acessibilidade. E a bicha vai cagar agora. E aí, Isabela. Agora vai coisinho. Ou vamos pensar que a gente é um casal ou que a gente é irmão gêmeo. A gente é irmão gêmeo. E eu no meio de vocês, ótimo. É mesmo. Pronto, o encontro da classe média alta. Vamos. E essa musiquinha vocês têm? Não é? A feirinha que tá ensando. Ah, porque tá tendo alguma coisa ali, né? Espera, uma apresentaçãozinha. Ixi, é que é oi da cara essas blusas. Essas roupas. Eu vou perguntar a bolsa por que a cidade não faz. O banho é que dá pra descansar, né? Que eu tô tomando mais de outra cidade, sabe? Aqui, aqui ó. É de criança aqui, né? Olha. Acho que é. Vale, gente. Eu perdi minha água. Aquelas. Eu acho que eu esqueci minha... Eu esqueci minha água lá, viu? A mesma. Não sei. Em algum lugar. É brechó, é? Acho que não. Faca. Não vestida, né? Não. Quebra, não é quebra. Isabela, isso é pra criança. Não. Vai, Letícia, bora ver? Será que pode? Pode. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, filma aí, agora. amiga cuidado para não machucar minhas regiões íntimas as crianças tudo doida para brincar e a gente ocupando não julga nós não a notícia que consegue colher duas pernas não encolhe vai nossa gente que rolê com o fortaleza aqui uau também vibes europas bem 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 mesmo olha gente que lindo e é assim gente a noite dos ricos de portal city a gente está só de penetra agora preparativos é e e e Música 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 Maravigliosta Tô amiga, que eu sei de falsidade Sobre o Coco Bambu Coffee Break Eu adorei, eu adorei É caro, né É relativamente caro, assim Pra quem não tem muita grana Tipo a gente, aquelas, né Mas tava muito bom, gente Tava muito bom É um fast food, mas que você Não se sente carregado, sabe O frappé Não é nada doce, praticamente Tem aquele azedinho do morango Nossa, sério Eu amei, eu amei, eu amei muito Realmente eu me senti saudável A verdade tá comendo Aquilo ali, que era um fast food E o hambúrguer também, a 10 barra 10 O frango ali, peito de frango O jeito que eu gosto Sério, eu fiquei cheia, porque meu estômago é desse tamanho Minusco Mas eu não me senti mal Porque às vezes quando eu como fast food Eu me sinto, né, com o estômago pesado E é isso Eu amei O espaço é lindo Agora lá é bem frio O ar-condicionado 10 barra 10 também Pra quem é friante, leva um casaquinho Mas é isso, gente No geral eu amei Tá Se inscreva no canal Dê o like se você gostou Comenta aí alguma coisa Se você já foi Se você pretendia Gente, vale a pena Sério, assim Muito bom mesmo E é isso, gente Até o próximo vídeo E é isso, gente Tchau Tchau.